O pão de queijo é uma iguaria brasileira deliciosa e versátil. Vou te apresentar algumas ideias para criar pães de queijo diferenciados, com sabores e cores incríveis. Pão de queijo tradicional com variações. Começando pelo clássico, o pão de queijo tradicional é feito com polvilho, queijo minas e ovos. Mas podemos dar um toque especial. Pão de queijo Romeu e Julieta. Equilibre os sabores do queijo com a cremosidade do Vono Chef creme de queijo e o adocicado da goiabada. Essa combinação é irresistível. Pão de queijo de ervas finas. Adicione ervas frescas picadas, como salsinha, cebolinha e manjericão, a massa. Isso dará um sabor fresco e aromático. Pão de queijo de alho poró. Refogue alho poró picado e misture a massa. O resultado será um pão de queijo com um toque suave de alho e um sabor único. Pão de queijo de mussarela. Acrescente pedacinhos de mussarela à massa. Quando assar, o queijo derreterá e formará pequenas bolsas de sabor. Pão de queijo de carne de panela. Desfie carne de panela já pronta e misture a massa. O sabor defumado da carne combina perfeitamente com o queijo. Pão de queijo de pizza. Adicione orégano, tomate, cepa e pedacinhos de calabresa à massa. Você terá um pão de queijo com gostinho de pizza. Cores diferenciadas. Para dar um toque visual, experimente adicionar ingredientes coloridos à massa. Pão de queijo de beterraba. Cozinhe e amasse uma beterraba e misture a massa. Além de cor, você terá um sabor levemente adocicado. Pão de queijo de espinafre. Bata folhas de espinafre no liquidificador e misture a massa. O resultado será um pão de queijo verde e saudável. Pão de queijo de açafrão da terra, cúrcuma. Adicione uma pitada de açafrão à massa para obter um tom amarelo vibrante. Dicas de preparo. Retire do freezer. Se estiver usando pão de queijo congelado, siga as instruções da embalagem para descongelar antes de assar. Açamento. Pré-aqueça o forno a 220 graus Celsius. Modele os pães de queijo e coloque-os em uma assadeira untada. Asse até que fiquem dourados e crocantes por fora.